A história da guerra nuclear em Hora de Aventura A coroa te deixa doido, você congela tudo feito mané e dispara uma bomba mutagênica Que deu origem ao mundo que nós conhecemos Sua bomba explode e pronto, a coroa se foi de vez Fala nerds, beleza? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje tá muito legal, deu muito trabalho de fazer Então já mete o dedo nesse like se você tem alguma sugestão, comentário sobre esse vídeo Comenta ali embaixo que é um prazer ver o que vocês estão achando, beleza? Vamos lá, vamos pro vídeo O que eu fiz enquanto usava a coroa? Tudo que eu sei é que nunca mais vi a Beth Existem muitas informações sobre teorias sobre Hora de Aventura E justamente muitas delas falam sobre o que poderia ter acontecido O que poderia não ter acontecido Teoria sobre o Finn, teoria sobre o Jake, sobre a Princesa Jujuba Mas muita coisa não é tão curiosa quanto a Guerra dos Cogumelos Essa guerra que supostamente deu origem ao mundo e dizimou a maioria dos humanos Deixando apenas alguns sobreviventes E no vídeo de hoje você vai entender tudo isso, beleza? Vamos lá Pra começar, muitas pessoas acreditam que a Terra de O Ela seria a nossa terra, né? Ela seria a nossa terra de uma maneira diferente, né? Após uma guerra nuclear E justamente ela é chamada de a Guerra dos Cogumelos Tudo começa com uma teoria de que a nossa terra seria a Terra de O Após uma guerra aí que foi denominada de a Grande Guerra dos Cogumelos Onde todos os seres humanos, a certo fim, faleceram Após essa grande guerra, seres mutantes começaram a aparecer E dentre eles, demônios gigantes, animais que falam, homens de neve, fantasmas, entre outros Ao longo dessa trama não são dadas muitas informações sobre o que precede os momentos que eles vivem hoje em dia Apenas alguns espaços de momento a gente consegue saber Ou seja, não temos muitas informações exatas sobre a existência da humanidade A única menção se faz através de objetos antigos encontrados como edificações, computadores, esqueletos, dentre outros Isso porque o lugar foi tomado por uma nova vegetação formada por florestas, bosques e pâmpanos Isto além das terras nos diferentes reinos Como o Reino do Fogo, o Reino Gelado e o Reino Doce E neste universo justamente a gente tem que analisar uma coisa Que é que existem diferentes princesas nele E o mais interessante é que algumas delas nem ao menos possuem reinos próprios Mas existem e levam esse título Essas princesas são constantemente perseguidas por vilões como o Amargurado Rei Gelado Enfim, esse melhor amigo Jake sempre se envolve em aventuras para salvar essas princesas e serem verdadeiros heróis Tá, mas o que a gente pode ver para comprovar isso? A geografia desse planeta, ela corrobora essa teoria Pois ela é a maior pista que comprova tudo isso Todo terreno é irregular E acredito que isso tenha ocorrido graças às bombas nucleares Como já dito, em diferentes reinos tem diferentes tipos de terras E que são definidas através de diferentes elementos Dentro desses reinos existem grandes tesouros Esse fato nos leva a crer que houve uma tentativa de invasão E a grande guerra dos cogumelos poderia ter sido uma tentativa de retaliação a esta invasão A teoria de que esta guerra foi na verdade uma grande guerra nuclear se baseia em seu nome A palavra cogumelo faz referência ao formato das nuvens que se formam durante uma explosão nuclear Ao longo dos episódios sempre é mencionado que a raça humana terminou E que fim é o último sobrevivente Também sempre se dá a entender que os mesmos faleceram durante uma grande catástrofe Acredita-se que este incidente, por ter ligação com Enchiridion E que por sua vez poderia estar ligada a coroa do Rei Gelado Ele tem um Enchiridion O que? É o Billy? Conta a teoria de que esta coroa tem o poder de enlouquecer qualquer um que a use Também se procura que Lynch, o maior vilão da série, poderia ter sido um grande causador do fim do mundo Assim como também tem aberto um portal para outras dimensões Uma das grandes chaves para resolver esse mistério é justamente o Rei Gelado Como sabemos, o Rei Gelado tem um passado E acredita-se que ele era um humano e se chamava Simon Petrikoff E acredita-se que as pessoas que sobreviveram aos ataques Acabaram sofrendo mutações causadas pela radiação das ogivas nucleares Este passado obscuro é constantemente amenizado durante os episódios Apenas algumas dicas são dadas durante as exibições dos 11 minutos de cada episódio Fazendo com que o fã tente montar sozinho o seu próprio quebra-cabeça No episódio Segredos do Natal Parte 2 Um dos diários em vídeos de Simon apresenta um avião voando fora de sua janela Embora o cenário fora de sua janela indique que não há sinal de devastação Pode-se inferir que a guerra tem acabado de começar e o avião na verdade era um bombardeiro de guerra Também se pode dizer que a bomba cogumelo trouxe o fim da guerra, canalizando Lynch Este é ainda apoiado pelas peças arruinadas da tecnologia moderna e espalhadas por toda a Terra Em início do tema da abertura que mostra rapidamente o resto das bombas nucleares e outras armas Evidências da guerra Temos uma evidência depois que Choco cai em um rio de resíduos nucleares Mais evidências do rescaldo nuclear podem ser identificadas em Ocofre Onde Choco ajuda a princesa Jujuba a reestabelecer seu reino Cobrindo-se em um rio de lixo nuclear em que seu palácio é fundado O episódio implica em que o reino doce é construído em cima de uma lagoa de resíduos nucleares E depois havia sido coberto por um rio de chocolate Hanson Labada, o pai de Marceline, foi visto em um flashback em Memória de uma Memória Mostrando a Marceline depois da guerra, antes da criação da Terra de Oul Isso mostra que é tecnicamente um sobrevivente da guerra Bem como também pode ser a Noitera, quando a bomba foi descartada Isso pode ser entendido no episódio Me Lembro de Você Quando Simon diz que eles podem estar sozinhos após o apocalipse Outra evidência mostrada disso é que no flashback durante esse episódio Hanson estava longe de ser visto e Marceline é vista chorando Portanto pode se inferir que ele abandonou ou a perdeu logo depois do começo da guerra Finalmente no episódio Veio da Noitosfera Hanson Labada pergunta se Marceline é um achado da família em algum tipo de alaúde Insinuando em que ele passou um longo período na Noitosfera Já no episódio Fim Humano e Marceline em Farm World Afirma que a bomba de cogumelo foi atingida há mil anos atrás Ou seja, faz mil anos já que essa bomba explodiu na Terra e modificou todo o cenário global No Farm World o cronograma de São Petrikov congela a bomba no ar Ainda que ele tenha vindo tão perto que o esmagou A Marceline atual também tem mil anos de idade Isso significa que no universo atual de Hora de Aventura também poderia ter sofrido uma queda de mil anos antes dos eventos atuais No episódio A Nova Fronteira Jake menciona que foguetes não foram reinventados ainda O que implica que a tecnologia para construir navios de navegação espacial convencionais Estavam perdidos em um evento passado, provavelmente da Guerra dos Cogumelos A primeira menção da guerra foi no episódio Os Cineastas Quando Finn e Jake descobrem avisos de direitos autorais do governo Antes dos filmes que eles assistem em seu cineclube Mesmo que as civilizações que criaram estes avisos tenham ido embora há muito tempo E que os filmes comprados para uso de vídeo doméstico Geralmente são protegidos para ser usados apenas para uso privado E que está sendo realizado em uma casa seria considerado como tal Eles decidem respeitá-la para evitar quebrar a lei Estranhamente a Terra de O ainda tem aí presente diversos dispositivos tecnológicos E mesmo sendo muito avançados pelos que existem hoje em dia Tais como dispositivos O Tradutor Universal Desconhece, estes são baseados em tecnologia pré-guerra O ano da guerra nunca foi dito Mas sabemos que deve ter acontecido em algum momento depois de 1932 Ao longo de toda série de Hora de Aventura Tem havido muita evidência da civilização humana E a mais recente menção foi no Episódio Elemental Onde Paciência menciona sobre encarnações dos Elementais na Era Moderna E que eles foram reencarnados nos próprios humanos também Já que a própria Paciência já foi um humano antes dos tempos de guerra E de descobrir seus próprios poderes Apenas na minha série Ilhas descobrimos o que aconteceu com os humanos Em Me Lembro de Você O Rei Gelado mostra ter um desenho da Terra com um meteoro vindo em direção da Terra E provavelmente resultando na falta de um pedaço Embora isso possa ser referência ao asteroide no Episódio Bruxo Porém, em fim humano Enquanto Marceline explica sobre o histórico de guerra No momento em que mostra a Terra sendo congelada Mostra também um cometa azul Quase colidindo com a Terra E implicando que esse poderia ser o cometa catalisador E o que fez a cratera que vemos hoje em dia no mundo de U Mas e aí? E você? O que acha? Acredita que essa guerra dos cogumelos aí realmente aconteceu? Acredita que o que criou o mundo tão mágico da hora de aventura Foi na realidade uma catástrofe tão horrível como essa? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber Eu vou ficando por aqui e até a próxima! E aí E aí